Não me deixe só Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem, mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Eu tenho medo do inseguro Josie's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight I ain't got many friends that I talk to No way to run when I'm in trouble You know I'm in trouble You know I'm doing anything for you Stay in the lab and keep it undercover I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight Something in my mind Something in my mind's not making sense Still while I'm still sleeping all alone You can have the way I'm feeling As you leave me please won't you close the door And don't forget what I told you And don't forget what I told you Just cause you're under don't mean I'm wrong Another shoulder to cry upon I just wanna use your love tonight Yeah I don't wanna lose your love tonight Yeah I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.